Música Fala rapaziada e beleza? Bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com Minecraft, o filme E bem pessoal, antes de começar o episódio eu queria falar pra vocês que teve uma galera que ficou meio brava com os episódios de ontem e tudo mais Galera, isso daqui tudo é uma série, beleza? Isso daqui é uma série, nada disso daqui é tipo, a gente fica bravo um com o outro não Aí a gente só tipo, fica normal, tá ligado? Fica de boa, depois tá risada e tudo mais, beleza? Então mano, não fiquem bravos E bom, o que eu ia falar pra vocês galera? Bom, esse cara é um mais bravo que eu ia trair o caso Mas então eu vou fazer o seguinte galera, eu vou falar com ele certinho, eu vou, provavelmente ele deve estar sabendo já né? E bom, o que eu vou fazer? Eu vou ficar do lado dele mesmo, eu acho que eu vou ficar com ele mesmo E não vou traí-lo, tá ligado? Não vou traí-lo, acho que eu vou ficar com ele Eu vou assumir pra ele que eu ia fazer e tudo mais, aí eu vou dar todos os meus itens pra ele e vamos ver se ele é coisa, tá ligado? Então é nóis, beleza? Então galera, não fiquem bravinhos, não fiquem xingando esse negócio E tudo isso daqui é uma série só, ok? Então eu conto com vocês aí embaixo também galera, com o celular x favorito Porque mano, eu até pensei em terminar a série aqui velho, parar de postar Minecraft ou filme Porque, sei lá velho, eu fiquei meio bravo ontem falar pra vocês Beleza? Então vamos lá, bom É, eu já vi, galera, sim, eu já vi Eu não sei quem que foi Mas Explodiram tudo a minha base secreta, galera Explodiram toda a minha base secreta Me roubaram tudo Me roubaram tudo Tudo Os meus baús que ficavam aqui Será que eu deixei alguma coisa aqui? Não Caraca velho, quem que fez isso, mano? Porque velho, geralmente não pode, tá ligado? Velho, geralmente Só pode explodir as casas Enquanto o outro tá no servidor, tá ligado? Igual o caso fez, meu Caraca velho, quem que será que fez isso, velho? Tá, tudo bem, né velho? Tudo bem, eu vou tentar descobrir Se alguém souber quem que foi aí, galera Me deixem nos comentários, beleza? Mas caraca, velho Quem que foi o filho da mãe, mano? Tá ficando de dia já, então eu não posso fazer nada Caraca, velho Quem que será que fez isso, mano? Porque já colocaram aqui O silêncio é amigo que nunca trai Então essa pessoa não vai falar quem que foi ela Tá, ok Eu vou descobrir Eu não tinha motivos, galera Vocês viram Eu não tinha nenhum motivo pra explodir ninguém Eu não tinha motivo pra explodir o caso Eu não tive motivo pra explodir o resenho de ninguém Mas agora eu vou descobrir quem que me explodiu, velho Eu não... Eu queria ser um cara de boa com todo mundo, tá ligado? Eu não queria fazer mal pra ninguém Eu não queria ficar do lado de ninguém Mas, mano Agora me provocaram, velho Agora o bagulho vai ficar louco, mano Eu vou começar a matar creeper Igual um retardado mental, velho E vou explodir Eu tenho nove já E nove faz um tremendo de um estrago Na casa de quem me explodiu Então, mano Essa pessoa aqui explodiu, mano Nossa senhora Ela não vai ter mais casa na série Nessa série, velho Eu tô falando sério, mano Caraca, mano Pelo amor de Deus, velho Nossa, eu nem tava no servidor Pra tentar defender Igual a gente tava na hora, tá ligado? Isso é... Isso é... É escroto, velho É escroto Mas beleza Beleza, beleza Vamos esperar, né? Nossa, isso daqui não tava Caraca, velho Eu levou até os meus bols de sangue, velho Nem comida eu tenho mais, velho Só tem que ficar no meu inventário Meus diamantes Caraca Nossa Pelo menos os meus ferros ficaram comigo Eu tenho um pouquinho ainda de sangue aqui, ó Nesse frasco aqui Caraca E aí eu posso encher três coisas Oh my god Eu tenho um pouco de madeira O peitoral pelo menos tá aqui O de quanto? TNT Flint eu tenho Beleza Tem quatro flechas Eu tenho 19 gunpowders Pra fazer mais ainda TNTs, né? Mas, mano, relaxa 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 Relaxa, galera Relaxa Relaxa Eu vou descobrir quem que fez isso Eu vou descobrir Vamos ver quem que fez isso daí, né, velho? Vamos ficar na guarda aí Que, mano Se eu descobrir Eu vou, galera Eu vou destruir Mano, eu não vou destruir pouco não, velho Porque o cara não deixou nada aqui Nada Só deixou o meu baú aqui Que não tem nada agora Mas eu vou destruir tudo, velho Tudo Falando sério Eu vou destruir TUDO TUDO O cara não vai ter mais caso Falando sério Tô prometendo tudo aqui pra vocês Ele não vai ter mais nada Eu queria ser um cara de boa Tudo mais Eu vou assumir Mano, agora eu tenho um motivo Pra ver ele ao caso, velho Mano, eu não ia coisar Eu vou assumir pra ele caso Eu ia te trair realmente Só que eu não vou mais Eu te dou toda a minha confiança Eu te dou todos os meus itens, velho Porque, mano Agora, quem fez isso comigo Vai se ferrar na minha mão, velho Vai se ferrar na minha mão De uma forma que eu Mano, você não tá ligado Bem, galera Eu chamei aqui o caso O caso Olha o que fizeram na minha casa Eu nem fazia ideia Que tu ainda tinhas casa, né? Aqui estavam todas as coisas Que eu tinha Caso Caso, vem cá Eu preciso te contar uma coisa Diz Provavelmente tu sabe Que eu ia Te trair alguma coisa Do tipo Eu sei que tu sabe Como é que tu sabes? Eu sei que deve ter te falado Sabia Caso Eu queria te pedir aqui Em vídeo, desculpa E Que eu vou Te dar total Minha Como que é a palavra? Aliado Não sei Confiança Lealdade Lealdade Tonto a tudo Que, mano Agora mexeram comigo, Caso Não, não precisa ajudar as coisas Não, não precisa ajudar as coisas Mexeram comigo Eu vou explodir Todo mundo Tá Mas não deis mais nada Já chega Não tenho nem espaço Já para pegar as coisas Guarda Se você me desculpe, então Desculpe Você me aceita no seu time De verdade? Sim, sim Eu já tinha aceitado no meu time, né? Só que Não estava à espera Mas pronto Tá Quem que tu acha que fez isso, Caso? Não faço a mais mínima ideia Mas Mas Há a possibilidade De ter sido do lado contrário, né? Ali Ah, já havia alguém que sabia que tu tinhas casa? Então, velho Isso daqui era Tipo Imagina isso daqui de terra Era tudo de terra Sim Ninguém sabia que era aqui É perto da casa do pessoal lá, né? Alguém deve ter sabido Ou passaram as coordenadas da tua casa por comentários, né? A única... Você vai ser mais... Filha da mãe Fui mordido É sério? Se mata, se mata Eu acho Tem 15 minutos Se mata, se mata, se mata Tenho Se mata que você não coisa Se mata Quer que eu te mate Ou você vai que você não joga? Não, eu mato, eu mato Não tem problema Tá Então, galera Mano A gente vai ter que descobrir Quem que foi O filho da mãe Que veio aqui, né? Que... Ai, mano Agora temos mais um objetivo Contra, né? Porque se foi Do outro grupo Mano Tinha todas as minhas coisas aqui, cara Você não tá ligado Tinha diamante Tinha meio pack de diamante, cara Caraças Era Todo o meu sangue Era bastante Mas sangue nós conseguimos arranjar Não te preocupes Ai, tinha que mais Esquitinha, velho Nossa Nossa, o ferro está comigo Nossa Tinha uma Myron Forns Eu vou descobrir, galera Eu vou descobrir Quem eu descobri que fez isso Não vai ter casa mais Estou falando sério Não vai ter mais casa Vai... Pode acontecer algumas coisinhas por aí Então, galera Eu já me desculpei Então com casa Não... Mano Mano Caso Eu sei que vai ser o Homem Bombo comigo, então Tá? O quê? Sei que vai ser o Homem Bombo comigo, tá? Por quê? Porque a gente vai estudar a casa de quem foi que fez isso Ok E outras casas também agora Que agora eu não tô nem ligando mais, velho Tudo bem Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Então já sabe Deixem aquele like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante mesmo O canal do Caso Estarei a descrição junto de todo mundo E é nóis Caso, você quer falar alguma coisa? Não, não Simplesmente... Vamos descobrir quem é que foi isso Então é isso aí, galera Um beijo Abraço E tchau E tchau E tchau Amém. Amém.